Oi gente, tá aqui a Sônia com mais uma aula muito top pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar, é uma aula rápida, fácil de fazer, vai pouquíssimos materiais, então você só não vai fazer se você não quiser, porque é realmente muito fácil. E é uma aula voltada a Páscoa, olha que coisa mais fofa, que é esse saquinho com esse visorzinho aqui, gente, olha que graça mostrando os docinhos que tem aqui, quem não vai amar ganhar isso, eu ia adorar, gente, ainda mais cheio de chocolatinhos assim, não é uma fofura? Olha que graça que ele ficou. Então você pode fazer aí pra dar pra criançada, pra dar pra sua amiga, pra dar pro seu filho, gente, olha que ideia maravilhosa, você compra os chocolatinhos, os docinhos preferidos e coloca aqui pra dar, tá bom? Vamos lá pra nossa aula? Eu vou passar pra vocês as medidas desse aqui que eu fiz, mas você pode diminuir, pode aumentar, pode fazer na medida que você quiser, tá bom? Bora lá pra nossa aula que tá muito legal, depois eu quero que vocês me contem aqui o que que vocês acharam, façam também e marquem o ateliê, porque eu quero ver o resultado aí do trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, gente, pra fazer esse saquinho de Páscoa, nós vamos precisar de dois tecidos e um retalho de manta, pra quê? Pra fazer as orelhinhas que nós vamos colocar na cestinha. Olha só o que eu fiz, eu peguei o meu molde, coloquei sobre o tecido, risquei e fiz aqui, porque eu preciso de duas orelhinhas. Então, eu já coloquei no mesmo tecido, daqui a pouco eu vou pra máquina e vou costurar em cima onde eu risquei, deixando aberto aqui embaixo, tá, gente? Eu passei a mão aqui, mas não é não, é só aqui, ó, só em volta dela. Aí, depois nós vamos recortar e desvirar. Esse molde eu ia explicar pra vocês como fazer, eu já expliquei numa outra aula, mas muita gente teve dificuldade pra arredondar, então, eu vou deixar o molde pra vocês da orelhinha, tá? Vamos precisar de um pedacinho de plástico cristal e vamos precisar de quatro tecidos pra cesta. Eu escolhi esse xadrez e o cenourinha, olha só, eles se combinam entre si, tá? Então, eu preciso de dois cenourinhas e dois xadrezinhos, ok? Primeiramente, vou colocar um xadrez sobre o cenourinha, tá? Coloco direito com direito. Para abertura da frente, gente, eu fiz isso aqui, ó, mão livre, eu tentei fazer um ovinho, não ficou muito ovinho, mas enfim. Mas você pode fazer um quadrado, um círculo, ou pode tentar fazer um ovinho como eu. Aí, o que que eu faço? Eu centralizo ele aqui, risco... Seja qualquer forma que você vá desenhar, que é dessa forma, tá, gente? Sempre tecido direito com direito, faça o seu desenho, alfineta aqui o tecido pra não sair do lugar. Aí, nós vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura exatamente sobre o risco que você fez, tá? Então, eu vou lá na máquina, vou fazer isso aqui e vou passar uma costura em volta dessas orelhinhas, ok? Olha só, gente, costurado, né? Então, agora eu vou recortar essas orelhinhas, tá? Corto bem próximo da costura, olha só, deixando aqui uma beiradinha de um meio centímetro. Corto aqui já a pontinha também, faço a mesma coisa com essa daqui. Vou já cortar aqui a pontinha também, tirar mais um pouquinho, que eu deixei muito. Tem que deixar pouquinho assim. E por aqui, eu já vou desvirar a minha orelhinha. Com muita paciência, tá, gente? Porque aqui em cima, como ela tem essa ponta, ó, vai de pouquinho. Olha, coloca um pouquinho, um pedacinho dela aqui pra fora. Aí, com o palito, ou um lápis, ou ponta de um pincel, vocês vão ajeitando. Deixa eu achar aqui o meu rachique. Aqui, olha. Aí, vai ajeitando com muito cuidado pra não furar, tá? Porque ela tem aqui a pontinha fininha, que ela tem que ficar bem arrumadinha. Olha, assenta aqui a costura, ok? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra. Só que antes, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha, passei aqui a costura, tá certo? Vou fazer um piquezinho bem no centro dela. Porque, gente, eu preciso agora cortar aqui em volta, dentro. Olha só, a minha costurinha está aqui, eu vou cortar agora. Não vou cortar por fora, eu vou cortar dentro. Deixando meio centímetro da costura, tá? Então, eu fiz esse pique aqui, ó, pra eu iniciar. Aí, eu venho aqui próximo da costura e vou cortando, tá bom? Vou cortando próximo, até cortar todinho esse desenho que eu fiz aqui, tá bom? Fica muito fofo esse efeito aqui nos saquinhos de Páscoa, gente. Fica uma graça. Olha só como ficou, tá? Não estraguei o trabalho, não. É isso mesmo. Agora, eu preciso dar uns piques, porque isso aqui é um desenho meio circular, né? É um ovinho, então, tem essas voltas arredondadas. Então, eu preciso dar um pique. Vocês já vão entender por quê, gente. Vou dar o pique aqui na volta toda. São pequenos piques, tá, gente? Próximo da costura, olha só. Não pode chegar na costura pra não cortar a costura. Agora, olha só, eu não tinha colocado direito com direito. Agora, eu vou pegar esse meu xadrezinho, eu vou colocar aqui dentro, tá? Desse meu ovo aqui, vamos dizer, né? Porque a minha ideia é pra ser um ovo. Vamos ver se vai dar o formato, como eu queria. Olha só. Parece que não vai dar certo, não parece? Que tá uma bagunça. Só que agora, a gente vai ali no ferro. Eu vou trazer aqui a minha tábua melhor. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, gente. Porque senão, aí, vocês vão achar que o trabalho de vocês deu errado. Que a Sônia não ensinou direito. Olha, coloca aqui beiradinha do tecido com beiradinha. E vamos passando, olha, organizando aqui. Não pode dar preguinhas. Aí, agora, eu respondo pra vocês o porquê dos piques. Olha só como fica retinho, gente. Eu tô tendo que puxar aqui meu ferro, porque ele tá meio longe. Então, olha só. Beiradinha aqui, pontinha com pontinha do tecido. E vamos passando, tá? Eu não quero que o tecido de cenourinha apareça lá do outro lado. Apesar de ser o lado avesso. E muito menos que o xadrezinho apareça aqui, tá? Aqui eu não quero que apareça nada. Olha, gente, não é que ficou o formato de um ovinho? Ficou bonitinho? Olha. Gente, olha só. É isso aqui que nós precisamos ter. Aqui o meu tá de cabeça pra baixo. Olha só. É isso aqui que eu preciso ter. Tá certo? Agora, eu vou voltar pra máquina. Vou pegar esse meu plástico cristal. Vou colocar o meu tecido em cima, tá? Olha só. O plástico cristal está aqui. Eu tenho que ter sobra do plástico cristal. Uma boa sobra aqui, aqui. De todos em volta toda, tá? Não pode ser só na beiradinha. Só esse contorno, não. Aí, eu volto lá pra máquina. E com muito cuidado, gente, eu vou passar uma costurinha aqui em volta. Eu sempre digo pra vocês, gente, que a gente não pode usar alfinete no plástico. Mas, esse aqui vai ficar por dentro, no avesso. Então, não vai prejudicar a minha peça. Eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Onde vai ficar a ponta dele, aqui dentro de sobra. Que depois eu posso até refilar, tá? Então, nesse momento, eu posso fazer isso. Porque, senão, eu não consigo fazer essa costura. Porque ele vai escorregar, tá bom? Então, agora, nesse momento, nesse trabalho, eu posso fazer isso. Olha só onde ele pegou. Bem nas pontas. Depois que eu rebater essa costura, eu vou dar uma refilada nele aqui. Então, não vai me criar problemas, ok? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Vou passar também essa minha orelhinha e essa outra. E já vou rebater uma costura aqui em volta dela. Olha só, gente. Orelhinhas prontas, rebatidas, bonitinhas. Aqui está a nossa frente da sacolinha, olha só. Costurinha bem na beiradinha, tá? Vamos tirar esses alfinetes. Lembra que eu falei pra vocês que não ia danificar a nossa sacolinha? Por isso aqui, ó. Porque agora, olha o tanto de plástico que eu tenho aqui. Agora, eu posso cortar aqui próximo, porque eu já costurei. Então, não preciso ter tanta sobra assim do plástico, olha. Até mesmo pra não atrapalhar aqui na hora de colocar os docinhos, ter um monte de plástico, né? Olha, cortamos. Eu estou deixando mais ou menos um centímetro, um pouquinho menos de um centímetro aqui de plástico, perto da costura. Tá? Menos que isso não, porque pode, sei lá, na hora que a criança for ficar mexendo, pode esgarçar, né? Olha só. Ó, deixei assim uma beiradinha realmente, olha. Bem pouquinho. Certo, gente? Agora, eu preciso pegar o meu ferro e fazer isso aqui. Eu preciso fazer uma dobrinha aqui, ó. Eu vou fazer uma dobrinha de meio centímetro. Aqui na parte de cima da sacolinha. Aqui. E nessas outras duas partes também. Onde vai ser a parte de cima da minha sacolinha. Olha só, gente. Dobrinha feita. Dobrinha aqui também. E aqui também na parte da frente. Agora, gente, eu pego aqui a parte de trás. Acho o meio. Vinco. Tá? E já vou colocar assim, ó. Aqui tá o avesso do meu forro. Vou colocar desta forma aqui, olha. Essa parte é a parte de trás do meu saquinho. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Avesso com avesso. Beiradinha com beiradinha. Tá? Vou encaixar as minhas orelhinhas aqui dentro. Aqui está o meio que eu achei. Do meio pra fora, eu marco meio centímetro e encaixo uma orelhinha. Para o lado de cá, eu faço a mesma coisa e encaixo a minha outra orelhinha. Tomando sempre o cuidado, ó, de deixá-las na mesma alturinha. Olha como que vai ficar. Tá? Vou prender isso daqui. Deixa eu colocar com clipes aqui, porque agora eu acho que essa orelhinha é muito pesada, vai ficar melhor. Tá? Vou lá na máquina, gente, e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. E vou passar outra um centímetro e meio abaixo dessa, que é pra fazer a canaleta para o cordãozinho. Faço a mesma coisa aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui e vou marcar um centímetro e meio. Olha só. Tá? Vocês podem fazer isso aqui, ó. Dessa, da beiradinha onde a gente dobrou, vocês marquem aqui dois centímetros, que vai dar exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Por quê? Eu vou passar uma costurinha a meio centímetro daqui, que é o meio pezinho de máquina. E depois, um centímetro e meio dessa pra baixo, eu passo essa daqui. Então, se vocês marcarem, antes de ir pra máquina, dois centímetros dessa borda pra baixo, já vai ficar tudo ok. Tá bom? Então, eu vou lá passar essas costurinhas. Olha só, gente. Costurinha feita na beiradinha e a outra aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó. Costurinha feita aqui e a outra aqui embaixo. Agora, nós vamos fechar aqui as laterais. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar direito com direito, beiradinha com beiradinha, alfinetar direitinho e passar uma costura toda aqui na volta, tá? Passei essa costura, venho e passo um zigue-zague aqui em volta para fazer o acabamento. Gente, olha só como ficou um acabamento bonito, limpinho. Olha só, o zigue-zague bem na beiradinha, tá? Olha só, lindo. Agora, nós vamos desvirar. Olha, aqui também, tá? Vamos desvirar agora o nosso saquinho. Vamos ajeitar os cantinhos, tá? Olha que tamanho bom. Cabe muita coisa aqui, mas se vocês quiserem fazer menor também, gente, façam do tamanho que vocês acharem melhor, tá bem? Olha só que graça que ficou o nosso saquinho. Agora, gente, eu preciso fazer uma aberturinha aqui na frente e a outra aqui, que é por onde eu vou passar o meu cordão. Então, eu uso esse meu aparelhinho aqui de desmanchar a costura, de fazer casinha, tá? Olha só, eu pego somente o meu tecido de cima, tá? O forro, não. Então, eu faço uma aberturinha aqui, olha. Pequenininha. E faço uma aqui também. Isso estou fazendo, gente, na parte da frente, tá? Olha, não estou pegando forro, estou pegando somente a parte de cima, tá? Fiz isso, vou pegar agora uma agulha com uma linha dupla e vou fazer um caseado aqui. Deixa eu trazer aqui mais perto de mim pra mostrar pra vocês, pra quem não sabe fazer. Olha só, tá aqui a minha aberturinha, eu vou passar a agulha aqui dentro. Deixa eu cortar aqui a ponta dessa linha aqui desse fio, olha. E vou dando, fazendo pontinhos caseados, gente. Somente aqui nessa parte que eu cortei. Com muito cuidado pra vocês não pegarem o forro. Porque aqui, ó, tem que tá aberto, que é por onde eu vou sair com o meu cordãozinho, tá bom? Olha só, coloco a agulha aqui dentro da aberturinha, dou uma beliscadinha, olha. Olha só como vai ficando, gente. Olha, vai fazendo o caseadinho, tá? Igual casinha de botão. Agora, gente, vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, tá? Olha só, abrimos uma casinha aqui e abrimos outra aqui. Por quê? Nós vamos passar o tecido por aqui, o cordão por aqui também, tá bom? E vamos fazer o mesmo procedimento. Já deixei aqui a minha agulha presa, tá? Que ali do lado já passei pra cá. E vamos casear, gente, da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Olha só, casinha feita, tá? As duas. Agora, eu vou pegar aqui o meu barbante. Eu vou usar esse cordão de seda, gente. Ele é conhecido também como rabinho de rato, tá? Vocês encontram aí nos armadinhos. Eu vou começar, vou entrar com ele por esse buraquinho, ok? E vou sair com ele por aqui, nesse daqui. Eu vou dar toda a volta e termino com ele nesse daqui, tá bom? Se esse meu aparelhinho aqui tem esse círculo, pra ajudar, é só dar uma levantadinha aqui pra ele entrar, olha. Foi. Vou passar tudo aqui em volta e vou sair com ele lá onde eu comecei. Olha, eu vou passar por aqui, ó. Saio por esse aqui e entro aqui, olha só. Aqui onde tem a costura, estão vendo? E continuo. Tá? Olha só. Aqui pode dar uma giradinha, olha só como ele está. Dou um nozinho aqui, tá certo? Pra não perder. Olha como ficou. Pego agora o meu outro cordão, que eu gosto de colocar dois. Poderia ser só um? Poderia, mas eu gosto de colocar dois pra fazer aquele efeito, assim, de puxar. Agora, lembra que aqui eu passei por cima? Agora, eu vou entrar com esse por aqui e vou sair nesse daqui, tá? Olha só. Vamos passar ali onde tá a outra aberturinha, só pra vocês entenderem direitinho, tá? Usa aqui algo que tem uma pontinha só pra levantar o tecido, porque eu não gosto de abrir muito. Então, fica meio apertadinho aqui só pra ele entrar, foi. Olha só. Olha, onde tá esse aqui, eu saio com esse, tá? Deixa eu segurar pro lado de cá pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Ó, saio com ele por aqui, tá? E entro novamente aqui, olha. Nesse buraquinho aqui, porque eu quero essa ponta toda ali do outro lado. Tá certo? Olha só. Saio com ela aqui, ó. Eu não comecei aqui, eu saio com ela aqui agora. Tá? Olha só. Já posso dar um nozinho aqui também. E olha como a gente finaliza, gente. Já tá aqui os dois nozinhos. Olha, eu poderia colocar só um? Poderia, e só puxar aqui e ficar o franzido. Mas, eu gosto de colocar os dois, porque eu gosto desse fechamento aqui. Olha só. Eu puxo e fecho assim. Olha que graça que fica, gente. Agora, é só a gente encher aqui o nosso saquinho. Ó, e dar esse lacinho super fofo aqui na frente. Olha que graça que fica. Depois, a criança pode usar pra guardar outras coisas, guardar brinquedinhos. Olha se não fica uma graça. Gente, e assim ficou o nosso saquinho de Páscoa. Olha que fofura. Eu já recheei o meu aqui, já está com alguns chocolates. Eu queria mostrar pra vocês como fica fofo aqui. Olha se isso aqui não vai ser um sucesso, gente. Sucesso de vendas, sucesso na hora que você der pra pessoa. Você que vai fazer e vai dar de presente, com certeza vai agradar muito. Então, vamos fazer. A Páscoa já está aí, gente. Ainda dá pra você ganhar fazendo isso aqui e vender, tá bom? Façam aí, marque o ateliê, arroba ateliê só nessa queima, porque eu amo ver o seu trabalho. Façam e me mostrem que eu quero repostar, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Beijo grande pra vocês e até a próxima aula. Me conta aqui, você gostou? Fiquem com Deus.